Só que vai jantar comigo Vou esperar aqui pra vocês Ó, frango, batata frita Meio frango, batata frita e arroz Pão também com manteiga Não dá nem tempo de comer o pão De novo, ó Um pãozinho aí de manteiga Um tanto tanto de manteiga Pegar a chuva daquelas Ó, que delícia Acho que a pimenta é a jantar Ó, batata sequinha Nossa, muito bom Bem, a batata não é assim Bem, a batata Boa noite. Obrigado. 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 Você tem ketchup e maionese? Ketchup e maionese? Não, é só ketchup. Nem maionese. Não é aí? Não, aqui tem pimenta. Obrigada. Se inscrito, se misturava, se misturava, se misturava, e que era um pouco do que a gente cria. bacana, 3, e também não. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.